Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Mundo. Nosso time de colaboradores está sempre precisando de ajuda. Seja você também um voluntário nesta causa. Acesse nosso site www.pílulas.com.br Acesse nosso site www.pílulas.com.br Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, o nosso desejo sincero de muita luz e paz ao seu coração, de inspiração divina para cada passo da sua jornada. Oh, meus amigos, estamos aqui, nosso segundo dia de retiro espiritual, na cidade de Orlando. Nossa, que experiência gostosa! O pessoal, inclusive, está fazendo agora o silêncio. É, silêncio é importante. Eles estão de silêncio desde ontem à noite, após a gente finalizar, e só vão quebrar o silêncio agora pela manhã, depois de realizar uma atividade contemplativa. Retiros fazem isso, nos dão a chance de vivermos experiências profundas que nos conectam de maneira bastante especial com alguns talentos espirituais. e o silêncio é um deles. Vamos conversar um pouco a respeito do silêncio? E por falar nisso, e, by the way, como eles falam aqui nos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho sobre o poder do silêncio? Você tem o hábito de fazer silêncio? Ah, gente, isso é tão sério! Olha, se você observar, provavelmente, você vai perceber como a sua vida é barulhenta. Eu não é. O tempo todo nós estamos cercados por barulho, seja os barulhos externos ou os barulhos internos. Barulhos externos são as questões óbvias, né? Pessoas falando alto, barulho da televisão, do carro, de máquinas, do nosso cotidiano. Mas são os barulhos internos os mais perigosos, aqueles que mais nos atrapalham. São os barulhos que estão na nossa mente e que, muitas vezes, a gente sequer se dá conta. Não é verdade? Por exemplo, os medos. Quem não tem medo? As pessoas que vivem com medo, inseguras, vivem com barulho mental, aquela ideia repetitiva. Alguma coisa ruim vai acontecer, não é? Esse trabalho você vai perder. Ai, fulano vai te trair. Nossa, o seu filho está saindo agora, tome cuidado, algo não vai dar certo. Impressionante. As pessoas que vivem com medo, a mente delas ficam se retroalimentando, pensando no futuro que não existe, mas criando ideias, em sua maior parte, nunca vão se concretizar. Só que o sofrimento se concretiza no presente. É ou não é um barulho mental? Claro que é. Pessoas ciumentas não criam barulho mental? Constrói todo um arcabouço, uma ideia do que possa estar acontecendo. Brigam, discutem. Quantos relacionamentos, meus amigos, terminam por causa de ciúmes em que boa parte das vezes não tem o menor fundamento? E, ainda assim, a pessoa, por causa do barulho mental, perde a sua paz. E quem vive no passado, então? O que nós vamos falar? Pessoas que vivem repetindo as próprias histórias? Passaram-se os anos, dois, três anos, e a pessoa repete a mesma história. Olha, um dia lá atrás alguém me abandonou. Um dia alguém lá atrás me abandonou, cinco anos depois. Um dia alguém lá atrás me abandonou, dez anos depois eu fui abandonado por alguém lá atrás. Quer dizer, a vida não passa e aquele barulho mental fica lá na mente dessa pessoa e ela não consegue se desligar. Então, meus amigos queridos, aprender a fazer silêncio é muito mais do que simplesmente fechar a boca. Fazer silêncio é silenciar a alma, é prestar atenção, gente, no som divino que existe no meio do silêncio. Porque o silêncio, ele tem som. Os mestres espirituais sempre nos ensinaram isso. O silêncio é como o som, o som do silêncio. Nós precisamos aprender a escutar o som do silêncio. Isso é profundo, você não acha não? Quando a gente aprende a fazer silêncio, tanto o externo quanto o interno, nós aumentamos a nossa sensibilidade. E a gente começa a prestar atenção num monte de coisas lindas ao nosso redor, que normalmente a gente nem identifica. E aí, o que você acha de fazer um pouco mais de silêncio hoje? Já que não dá para você vir para um retiro espiritual maior, faça o seu autorretiro. Já falamos disso aqui algumas vezes. É muito importante. De repente, você pode tirar uma tarde de silêncio. Olha que legal. É sério. Não dá para ficar uma tarde inteira de silêncio? Fica duas horas, três horas. Desliga o celular, não fala com ninguém. Explica, né? Claro que você vai fazer um exercício para você ficar bem à vontade, mas desfruta de ficar em paz consigo mesmo. Gente, isso é tão bom. Por isso que meditar é importante. Por isso que quando você para, ainda que seja por meia hora para fazer uma meditação, e você se desliga do mundo externo, você está fazendo o quê? Um exercício de silêncio. Aos poucos, você vai silenciando a mente, que a princípio é agitada, mas que gradativamente você vai aprendendo a acalmar. Então, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, nesse domingo maravilhoso, te convida a desfrutar de um pouco mais de silêncio. Saboreie a sua vida de maneira profunda e especial. É sério. A mente barulhenta torna a nossa vida muito mais difícil do que precisa ser. Você acaba não aproveitando a existência. Nós falávamos isso ontem com o pessoal no retiro. Tem muitas pessoas que não vivem, elas passam pela vida. Porque uma pessoa que vive com a mente barulhenta, ela não vive. Porque sempre existe uma turbulência. O ego está no controle e contamina tudo. Porque quando o nosso ego está no controle absoluto, infelizmente o nosso eu sagrado é coadjuvante, tudo que a gente faz é contaminado por causa disso. Então, a gente tem muitos medos, ansiedades, receios, barulhos mentais completamente desnecessários. Então, vamos lá. Tire um tempinho para você. Você pode fazer silêncio voluntariamente, você pode ir para um parque, você pode visitar a natureza, você pode meditar, escolha algo, colocar uma música suave, tranquila e serenar. Treine do jeito que você dá conta, da maneira como for possível. O importante é você se movimentar para escutar o som do silêncio. Escute o som do silêncio. Tenha certeza que você vai adorar e sua alma vai te agradecer. Tá bom? Meus amigos, muita luz e paz no seu coração. Me permita, mais uma vez, pedindo desculpas pela insistência de lhe agradecer, pelo carinho de vocês divulgarem as pílulas do nosso amado Evangelho. É tão bom que a gente vai rodando esse mundo de nosso Deus, percebendo como as pílulas chegam a vários lugares. E o mais interessante são as histórias. Eu sempre conto isso aqui, né? De pessoas que não gostavam das pílulas. Eu tenho escutado muito isso aqui nos Estados Unidos, como aconteceu no Canadá. Pessoas que falavam assim, nossa, não suportava, Ricardo, o seu bom dia. E o povo falava, eu pulava o bom dia. Outras pessoas, fulano, minha mãe me mandava. Normalmente, as mães são sempre aquelas que, generosamente, não desistem dos filhos. Minha mãe me mandava, mas eu falava, mãe, eu não quero. Para de me mandar essas mensagens, essas pílulas. E a pessoa não escutava. E, de repente, acontece alguma coisa, o que eles me falam, né? Acontece alguma coisa, algum problema na vida e, por algum motivo, algo desperta. E a pessoa escuta a pílula a primeira vez e aí não para mais. E aí começa a compartilhar, faz as suas listas de transmissão. E aí é interessante, né? Porque a tradição se repete. Aí essa pessoa acaba mandando para alguém que não gosta. E é a mesma coisa, né? Para de mandar. E a pessoa para. E depois de um tempo, ela recebe de outro. Aí toca ela e aí repete o processo, né? Ela começa a gostar, escuta as pílulas, manda para outras pessoas. E assim sucessivamente, até alguém que não goste. E vai repetir o processo todo de novo. Então, assim, obrigado a você que não desiste de mandar as pílulas do evangelho, que tem paciência com as outras pessoas, que entende o tempo delas, mas que ao mesmo tempo, quando elas se permitem, claro, está lá você, coração aberto e generoso, compartilhando as nossas mensagens. Então, luz e paz, minha gratidão ao seu coração por nos ajudar a fazer essa mensagem viva do Cristo chegar a tantos lugares. Está certo? Então, fiquem com Deus, luz e paz, façam silêncio, né? Desfrute desse poder maravilhoso do silêncio e você já sabe, até breve, até muito, muito breve.